Sarcopenia, a perda de massa muscular com envelhecimento. Você sabe qual é a forma científica de prevenir a perda de massa muscular? Você quer manter sua massa magra à medida que os anos vão passando? Então fica aí e vamos aprender mais. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista e clínico, que adoro trazer para você, ao invés do achismo, ideologia, o que as pessoas todas pensam e acham por aí, não. Eu adoro te trazer o que a ciência comprova. Porque é sua saúde, sua vida, então você merece o melhor. E eu amo a ciência, eu amo mostrar os dados científicos, que são muito básicos, são muito óbvios. Então, a sarcopenia é a definição da ciência, da medicina, para a perda de massa muscular com envelhecimento. E as pessoas acham que isso é normal. Entretanto, nós sabemos vários mecanismos biológicos que isso não é normal. Tem homem de 80 anos com testosterona igual a um homem de 20 anos de idade. Então, não acredite que esse tipo de coisa é inevitável, pois não é. Então, olha que interessante. O maior consumo de frutas e vegetais é inversamente correlacionado à perda de massa magra com envelhecimento. Ou seja, ela protege da sarcopenia. Então, muita gente tem medo de frutos e vegetais, acha que tem que comer mais proteína à medida que a gente envelhece. Mas, no final das contas, é. Frutas e vegetais, por diversos mecanismos biológicos, até mesmo fatores de anti-envelhecimento, previnem a degeneração que ocorre com o envelhecimento. E olha que interessante também. Muita gente não entende, não sabe o valor, mas frutas e vegetais são extremamente ricos em minerais. E, de acordo com a ciência, um artigo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, mostra que maior consumo de frutas e vegetais causam ossos mais fortes. Ou seja, se você quer envelhecer com ossos mais fortes, que é um problema muito constante no idoso, a quebra, a fratura de quadris, a fragilidade óssea, a perda de densidade mineral óssea, sinceramente, o consumo de frutos e vegetais é extremamente importante. E tem, obviamente, outros benefícios, né? Melhorando o balanço eletrolítico, ou seja, o balanço de minerais no seu sangue, evitando a hiponatremia, ou seja, a queda de potássio, câimbras, entre outros. A queda de sódio no seu sangue, que pode causar inúmeros sintomas, inclusive confusão mental. E olha que interessante, o consumo de frutos e vegetais apenas 3 porções ao dia, apenas a mais 3 porções de frutos e vegetais em idosos, aumenta a força do gripe da mão, ou seja, de contração. Então, sais alcalinos, ou seja, minerais, que são abundantes nas frutos e vegetais, auxiliam na preservação de massa muscular em idosos. Ou seja, eles botaram 83 participantes de 65 a 85 anos para consumir a dieta usual deles, menos de 2 porções de frutos e vegetais a dia, ou mais de 5 porções de frutos e vegetais ao dia por 16 semanas. Tiveram uma considerável melhoria nos biomarcadores de micronutrientes. E micronutrientes são anti-envelhecimento, anti-doenças crônicas, anti-um monte de coisa. Eles só são benéficos, quanto mais micronutrientes no nosso organismo, melhor. E aí muita gente não entende, tem medo e acha que precisa consumir muito mais proteína. E à medida que vai tendo a sarcopenia, a perda de massa magra, tem que aumentar muito a proteína. Mas olha que interessante esse estudo do Loren Cordain. Ele mostra que chimpanzés comem primariamente frutas e 94% da sua dieta de plantas. Os paleontropologistas acreditam que os hominídeos, os nossos ancestrais mais recentes, tinham um padrão dietético similar. Então a gente consegue compreender que nossos ancestrais, e até mesmo chimpanzés idosos, continuam mantendo e mantiveram uma dieta de frutos e vegetais ao longo da vida. O fogo e o consumo excessivo de proteína, seja ela vegetal ou animal, vem um passado muito recente. Como você acha que nossos ancestrais se mantinham vivos e saudáveis? Ou os chimpanzés se mantêm vivos e saudáveis? E olha que interessante esse artigo de primatologia. A proteína de um chimpanzé vem primariamente de frutas maduras. Ou seja, frutas são o melhor alimento para inibir o envelhecimento. Que a sarcopenia acaba sendo um fator do envelhecimento. Até mesmo a perda de densidade óssea. Mas o que a gente não pode esquecer é que essas doenças, que é o envelhecimento em si, não vem só por dieta errada. Vem também por falta de atividade física. Então se você quer manter seus ossos saudáveis e inibir a sarcopenia, atividade física, levantar ferro, levantar pesos pesados, é uma parte muito importante da equação. Entretanto, entramos em outras partes. Que sono é uma parte muito importante para a manutenção de massa magra, inibir o ganho de massa gorda. Assim como bons níveis de vitamina D, também aumentam os níveis de força do organismo. Então não se esqueça, saúde é produzida por vida saudável. Você está envelhecendo e sente dificuldade de manter a massa muscular? Você está sentindo uma perda de força, uma fragilidade à medida que você envelhece? Você tem avós, pais que realmente já passaram dos 50, 60 anos e estão precisando entender como se manter fortes e saudáveis mesmo que o envelhecimento? Então, começa comentando aqui embaixo se você sabia o que é sarcopenia, a perda da densidade mineral óssea com o envelhecimento. E compartilha, senta o dedo esse like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, eu tenho 10 livros já publicados. O Dieta do Éden, que ele te ensina como comer mais frutos e vegetais e por que a nossa dieta era baseada em frutos e vegetais ao longo da evolução. E o jejum higienista, que na verdade, jejum intermitente, restrição calórica, jejum, todos eles são comprovados de aumentar o tempo de vida em animais de laboratório e os dados começam a mostrar bem consistentes em seres humanos também, devido a alteração de vários biomarcadores patogênicos. E eu atendo como nutricionista clínico presencial ou online. Tem nossos 10 livros já publicados que você pode comprar no site. Tem nossos 6 cursos online que você também pode ficar sabendo pelo site. E tem os nossos retiros sempre presenciais aqui, janeiro e julho. O próximo é em julho. Estou te esperando aqui para aprender mais comigo. Quer saber mais? Clique nesses vídeos. E aí Amém.